Música 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 Dino, cadê o povo? Cadê a Cris? Aê! Aê! Olha que Gente, olha que maravilha Aqui ó, participando Conosco o Sr. Young 70, 78 Na fibra Olha aí Música Isso que é a superação Saia do sofá meninão e vem com a gente No meio do Jardim de Rosa Eu encontrei os cravos aqui Olha aí ó Já não estou sozinho mais A galera aí É daqui mesmo Estão no território que eles já conhecem Vamos treino, vamos treino, vamos treino Olha aí, esse aqui é chique com água de coco Manhosinho e o negrão O negrão e o manhoso Já estamos chegando no topo E aqui Nós estamos falando pausadamente Agora Porque Respiração Foi embora E vindo uma galera descendo aí, correndo aí Olha aí, olha aí Olha os desbravadores da montanha descendo aí Olha o pessoal da FitLife Bora, bora FitLife Olha as meninas da montanha aí ó É FitLife? É FitLife É FitLife É FitLife É FitLife É FitLife É FitLife Bora menina E está toda equipada hein Toda equipada Bora, bora, bora Bom treino, bom treino A expressão no rosto mostra que o dever foi cumprido Olha chegou Todo mundo aqui suado, suado Isso gente que é a superação Vambora 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 Olha pegando os homens da pedalada Vambora 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 Olha que foto Olha que imagem linda Superação total Olha aí a galera aí Olha os mano e as mina da bike Vambora Olha que coisa linda Olha que coisa linda Dá só uma filmada nesse negócio E aí, e aí rapaziada E aí galera Vambora 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 Que 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 é essa daqui Sabudega Sabudega Vamos sabudegar tudo Vamos sabudegar tudo Vamos sabudegar tudo Uh E aí beleza, beleza A primeira vez vocês vêm? Não Não? Estão da onde? Daqui do Jarazá Daqui mesmo? Já estão treinando Já estão daqui Já conhecem tudo aqui Tom E você sabe como é que é A primeira vez é inesquecível Depois fica igual droga Fica viciado Vambora Bora Como que é seu nome? Elaine Shirley E? Alexandra Não Não Todo mundo faz biquinho assim ó Hum Biquinho pra vocês Não Olha a galera do Bradesco aqui ó Olha aí Quem falou Quem falou Que bancário Não vem pra trilha Não vem pro pico do Jaraguá Tá pensando que aqui é só balance score Aqui também a gente corre Trilha E aí menina É lá do Bradesco mesmo? É Isso ó Olha o pessoal do Bradesco aqui ó Ah Aí chefia Chefia do Bradesco Vem conosco Vem conosco É daqui de Osasco? É Parabéns no nome de vocês Que é Luana Luana É É um quarteto lindo aqui Domingo de manhã é assim aqui no pico do Jaraguá Alguns vem pedalando Outros vem correndo Uns vem de carro Outros vem de bicicleta Não importa O que importa é que está todo mundo junto aqui E olha só a galera que eu estou encontrando aqui ó Olha os mestres das speed aqui ó Aqui é show de speed Dá só uma olhadinha aí ó A galera da pedalada aí ó Olha aí a galera da pedalada aí ó É É Os homens das montanhas aqui Junto a speed com os caras da montanha Com os caras da trilha E dá nisso daqui Superação total Total Deixa eu pegar o homem equipado aqui E aí garatão Beleza? Bom dia Vinhera pedalando da onde? Interlagos Interlagos Olha aí gente De Interlagos para cá É uma caminhadinha Quanto KM dá de lá para cá? Cinquenta 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 KMs aí para o saco Para a coleção das memórias E vai voltar Com certeza Opa Faz direto Faz direto isso aqui Direto vem para cá Já virou rotina aí para quem? Duas vezes por mês está aqui Duas vezes por mês está aqui Qual é o nome da equipe? Aqui é clandestino Salve salve para os clandestinos Tudo junto e misturado Valeu garoto Um abraço Ó gente Olha o que eu achei aqui Os Pereira Bike Ó Pereira Bike Marcando presença aqui No pico do Jaraguá São várias equipes que estão aqui Mostrando superação O pessoal passeando No final de semana Quanto tempo tem essa equipe aí brother? Quanto tempo tem? Quanto tempo Lu? Chega aí Lu Chega aí Lu Compareça aqui na sala da justiça E aí Lu, beleza? Vai sair na Grombo Quanto tempo tem essa equipe Lu? Quanto tempo tem essa equipe Lu? Quantas pessoas pedalando aí? É inúmeras? Aí siga lá os Pereira Bike No Facebook No Instagram Nas redes sociais lá E vambora pedalar Pedalar Trilhar Correr Vamos tudo perelar com os Pereira Bike Aê Valeu A cena exclusiva Calma que eles vão se assustar Eles vão se assustar Eles vão se assustar O que que é isso? O que que é isso? Vambora 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 Olha aí gente Mas não é do Sargento Pimentel não né? Não é do Sargento Pimentel não né? Então onde que é a sua equipe? Do Danfer Do Danfer? Eu não sei onde é o Danfer O pessoal da Penha O pessoal da Penha Acessoria Esportiva e Personal Training Pimentel viu? Siga lá nas redes sociais lá Pimentel Primeira vez vocês vêm? Não não Vem sempre Já bate cartão aqui? Vem sempre Vem sempre também? Vem sempre também? Gostoso né? Olha aí Tá registrado os Pimentéis aqui Eu também sou Pimentel também Eu também sou dos Pimenta Valeu Valeu Bora trilhar Bora trilhar Bora trilhar Aí nós já vamos descendo Já vamos descendo Vambora Vambora Bora trilhar Vambora trilhar Já subimos Viramos várias fotos maravilhosas Gostou da vista lá em cima? Maravilhoso Só não deu um pulo em Jodassara É só não deu uma pula porque é alto né? Só ela E é a primeira vez que você vêm? É só não pulei porque é alto É a primeira vez que você vêm? É a primeira vez que você vêm? Gostou? A primeira vez é daquele jeito Inesquecível Eu adorei Nossa! Sabe aquela paixão? O primeiro sutiã a gente nunca esquece? Nunca esquece Nossa! Meu primeiro toque Eu não sei que eu nunca usei sutiã Só faltava essa né? Só faltava essa né? Eu nunca usei sutiã Eu uso uma liga pelo menos Não sei a lua tá minha cheia hoje Eu tô tendo uma recaída O que tá acontecendo? É o pico do Jaraguá É o efeito do pico Aí galera Quem eu achei aqui Olha o nome da equipe Os Quarentões Os Quarentões Eu gostei Eu tô Eu vou entrar nesse clube aqui Logo logo eu tô chegando E aí Quarentões beleza? Quanto tempo tem essa equipe aí? Dois Só os veteranos? Só os titios Só os Cabra Márcio que quer superação total aí Eu também sou quarentões! Eu também sou quarentões! É todo mundo da onde que é? Todo mundo? Pessoal do ABC aí ó Nossa quantos caímos de lá aqui velho? Cinquenta Cinquenta? É quarenta paga com cinquenta aqui E aqui o negócio é pesado E vamos botar de boa o dinheiro de carro Tudo de bike Mano esses caras tão perigosos hein? Tão perigosos Junto aqui os quarentões com mais uma galera aqui Fazendo uma presença total aqui Valeu Valeu mano Opa Tem grito de guerra? Ó como que é o grito? Tchê 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 Aqui é tudo tchê 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 Valeu brother Valeu Aí galera Eu tô aqui com o Eduardo Eduardo né? É É o Duda O Duda aqui dos quarentões Duda E aí quem que decidiu montar essa equipe E com esse nome Quarentões velho? Acho que foi Alex né? Foi caçando pessoal na rua aí E foi juntando O cara chegou e falou assim Aí Tamo ficando veterano Vamo montar uma galera que fala a mesma língua Que passa na mesma pegada E assim nasceu Que tá devagar né? Aí nasceu os quarentões aí Mano eu gostei dos quarentões Eu tô chegando Não vou revelar não Que eu tô próximo dos quarentões Mas eu já me considero quarentões Eu sou quarentões hoje aqui no Pico Geraldo não é ele que deu o nome aí É ele que deu o nome? Foi nome Ó o homem que inspirou aqui o quarentão aí ó Os quarentões aí ó Já passei de quarenta e quatro e quatro e quatro e três Isso E tá de parabéns Tá de parabéns Todas as idades Toda gente de tudo quanto é tipo Tamanho aqui Encontrei japonês Americano Aqui é o point Aqui é o point Até the books on the table Eu tive que falar hoje hein Ah Mostrando pra vocês que nós estamos na melhoridade Superação total Cada um vencendo a si mesmo e provando que pode Olha a galera aqui da pedalada Olha aí ó Ah Tá registrado aqui Vem conosco Vem conosco Vem conosco Aí galera Bora trilhar Quem mais tá aqui? Prazer em correr Tamo junto Tamo junto É Corre de boa Saúde na prática Pelotão 17 Canal Tu no YouTube Chama que vem Chama que vem É o barulho total Olha aí ó Bora 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 crescer Juntou todo mundo aqui Os bikes E os da trilha Olha aí ó galera aí ó Ah Bora Bora trilhar Olha aí Ah Olha a pose das meninas Vai sair Esse momento é exclusivo Bora pedalar Bora gente Bora É isso aí Sobe andando Carregando ela Depois ela te traz Mas não para não Negô É isso mesmo Bora Bora pelotão Ô pelotão Vocês foram muito rápido Pelotão Chega aí pelotão Chega aí Para aqui Ô pelotão Vocês foram muito rápido meu Ah tá Pô Eu fui esperar lá Eu fui esperar as meninas Eu fui esperar as senhoras Lá para subir Para pegar todo mundo aqui em cima Passaram a perna Em mim já subiram já E aí pelotão Qual que é a sensação? Quem é aqui a primeira vez? Eu Primeira vez? Primeira vez Vocês dão né? E aí gostou da vista? É lindo É lindo Mas é bem cansativo né? Pagou a ladeira? Pagou Pagou A vista paga Então tá tudo em casa Então tá tudo em casa Pelotão 17 Pelotão 17 Pelotão 17 Pelotão 17 Pelotão 17 A subidona do Pico do Jaraguá Subidona do Pico do Jaraguá Ele... Existeis